Música 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 Não quero ligá-lo para quem ela Não quero te fantômak innerça para quem ela Nunca meuttoual Nunca me equifá Se cantar faria Aí você vai com seu pai Não invoque a pista fantástico Se fracassou des impecabilidade Ndata Rima Aqui Eu tenho un doutor e lupa que você sabe Eu conheço minha casa Vamos ver se 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 é Eu não estou a tracdad de mim Eu não estou a tracad de mim Eu não estou a tracadinha verdade Eu não estou a tracadinha Se inscreva no canal. 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 E aí